Muito bom dia apresados companheiros, muito bom dia apresadas companheiras, muito bom dia apresados amigos e amigas que nos acompanham na Rede da Resistência, que nos acompanham aqui no YouTube, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, a gente olha as notícias e cada vez mais a gente se convence de que Lula é o futuro, Bolsonaro é o atraso, cada vez mais a gente percebe que Lula é o sentimento da esperança, da mudança e Bolsonaro é o é aquela sensação do pessimismo, da derrota, da falta de perspectiva e é impressionante gente a capacidade que os bolsonaristas tem de tentar se aproveitar de qualquer coisa para fazer política. Ontem teve essa tragédia no Rio de Janeiro envolvendo esse rapaz do Congo, há uma verdadeira comoção nacional em torno desse assassinato, desse brutal assassinato e eu não vi uma palavra de solidariedade do Bolsonaro, eu não vi uma palavra de solidariedade dos bolsonaristas, eu não estou aqui dizendo que foram eles que diretamente assassinaram esse rapaz, mas o silêncio, por que esse silêncio constrangido dos bolsonaristas diante desse fato? Porque a dificuldade em ter uma palavra de solidariedade, uma palavra de empatia, porque eles sabem que de certa forma esse ambiente criado na sociedade brasileira é também fruto, né, do ódio, do ressentimento, do racismo, da homofobia, da intolerância, né, essa ideia de uma sociedade onde tudo é resolvido na base da violência, tudo é, aonde o ódio, o ressentimento, a intolerância é estimulado diariamente pelo próprio presidente da república, pelas figuras do seu governo, cria uma sociedade, né, aonde cada vez mais existe espaço para que essa essa cena dantesca, essa cena de horror, ela aconteça, né, esse assassinato do congolês, ele, ele virou notícia no mundo, esse vídeo, esse vídeo, ele, 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 ele rodou o mundo, agora você não tem uma palavra, uma palavra, dos direitos humanos, do governo, das relações internacionais, do próprio presidente da república, que pelo menos diga, olha, nosso governo está horrorizado, nosso governo é solidário, o Rosi, esse nosso governo é sensível, né, o outro episódio que revela a maneira como as coisas se perderam na sociedade, é essa história, por exemplo, que aconteceu na obra do metrô em São Paulo, abriu uma cratera terrível lá, na obra do metrô, gente, como é que alguém pode festejar que aconteceu um acidente numa obra, que vai trazer inúmeros transtornos, prejuízos para o poder público, os bolsonaristas festejam, eu nunca vi isso, festejando, porque eles acham que é uma forma de atingir o governo do Dória, longe de mim tem qualquer apreço pelo Dória, eu fui um dos primeiros, inclusive na época apelidei o Dória de menino malufinho, né, mas eles não ficam constrangidos, eles não ficam envergonhados de comemorar, comemorar, eles comemoram o acidente, como se isso fosse algo a ser comemorado pelo país, olha, olha, gente, deu deslizamento em São Paulo por causa da chuva, morreu 27, gente, deu um acidente na obra do metrô, e aí Dória, o que que tu tem pra falar agora, né, não era tu que era o cara, então eles transformam as tragédias, transformam tudo, claro que tem que responsabilizar, claro que tem que investigar, claro que tem que punir, claro que tem que ficar em cima do mau gestor, mas daí a você comemorar o acidente, daí você comemorar o que aconteceu, tem uma distância muito grande, gente, tem uma distância muito grande, então isso mostra que esse sentimento que carrega o ódio, o ressentimento, a intolerância, é algo que a sociedade brasileira não aguenta mais, e que as pessoas enxergam no Bolsonaro e no bolsonarismo a mola propulsora desse sentimento, e ao mesmo tempo as pessoas querem ver um país que volte a ser feliz, que tem a dignidade, que tem uma perspectiva de futuro diferente, e quando as pessoas olham para esse futuro, elas lembram de um passado recente, e elas percebem que elas já viveram muito melhor e não faz muito tempo, e elas sabem que o presidente Lula representa e significa nesse momento exatamente essa chance, essa possibilidade, essa alternativa que nós temos, de algo que é totalmente distinto a tudo aquilo que representou o Bolsonaro, que é algo que é exatamente o contrário do que representou o Bolsonaro. Lula é o futuro, Bolsonaro é o atraso. Lula é a esperança, Bolsonaro é a tristeza, é a negação, é a decepção, Lula é a dignidade, é o respeito, Bolsonaro é a vergonha. Então, gente, são dois projetos totalmente distintos, é uma inclusividade histórica que a sociedade brasileira vai viver esse ano, e eu estou muito confiante, estou muito esperançoso, realmente confesso para vocês, que cada dia que passa eu percebo que isso tem que ser não só uma vontade, mas não tem outro caminho possível para o Brasil, não tem outro caminho possível para o povo brasileiro, porque eu fico imaginando o que será desse país, o que pode acontecer com esse país se nós não construirmos um outro projeto de futuro, um país que voltou a conviver com a fome em larga escala, que voltou a conviver com a miséria, que naturalizou a violência, o ressentimento, o ódio, como valores que fazem parte do nosso dia a dia, estimulados por esse governo de bandidos, milicianos, por tudo aquilo que derruim esse governo representa. O Bolsonaro representa o mal, é o mal da sociedade, é o mal da sociedade brasileira. O Lula representa o bem, o sentimento bom que as pessoas têm. É uma luta do bem contra o mal. O mal representado no coisa ruim, na família do coisa ruim, em tudo aquilo que eles representam. E o bem, gente, representado no presidente Lula e toda a possibilidade de futuro diferente que ele significa. Tenham um bom dia e um forte abraço a todos vocês.